Os irmãos, queridos, levantem as suas mãos para o Senhor. Senhor, Sara. Sara, 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 Senhor. Sara essa nação. Sara essa terra. Sara minha casa. Sara minha família. Sara o meu ministério. Sara a minha vida sentimental, Senhor. Souça-se. Sara o meu casamento, Senhor. Levantem as suas irmãs. Ele vai dar o meu nome do Senhor, nosso Deus. Ele vai dar o meu nome do Senhor. Ele vai dar o meu nome do Senhor. Ele vai dar o gico do leão. Onde está o Seu Espírito Oh Deus Oh Deus Oh Deus Oh Deus Oh Deus Oh Deus O homem da Tua unção Oh Deus Olha a paz Deus Oh Deus Oh Deus Oh Deus Com o Seu Poster Com o óbido da Tua unção Um dia Um dia Deus olhou para essa nação E por ela se apaixonou De uma forma especial Um dia Eu sou do mar, eu saio a chão E por ela se abaixou De uma forma especial Colocou, profetiza Colocou sobre ela as suas mãos E ela vai se afundir o alcançal Com o olho do seu poder Colocou sobre ela as suas mãos Derramou na tua alção Com o olho do seu poder Eu vou dar essa nação Com o olho do seu poder Com o olho da tua alção Declare, declare, igreja, Deus, Sara Ei, Sara, Sara, nação Com o olho do seu poder Com o olho da tua alção Deus está furando aqui, ó Um dia, um dia Deus olhou para esta nação E por ela se apaixonou De uma forma especial Um dia Deus olhou para esta nação E por ela se apaixonou De uma forma especial De uma forma especial Oh, 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 o invento porém Oh, 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 oh God, oh, oh, oh oh, oh, oh oh E por ela as suas mãos Derramando da trua ao céu Liberando o teu poder Depare, Depare, Pai! Eu! Sala essa nação Sala, Pai! Com o seu poder Com o olho da tua alça Sala, Pai! A nossa cidade Sala, Senhor, as famílias Sala, Senhor, os corações Sala, nesta noite, Pai! Olha para esses que vieram aqui, Senhor! Não deixa ninguém sair de mãos vazias Sala, Senhor, o olho da tua alça É isso, Pai! Sala! Deus, a nossa nação Com o seu poder Com o olho da tua alça Deus, Sala, Deus, Sala Com o olho da tua alça Deus, Sala, Deus, Sala Com o olho da tua alça Deus, Sala, Deus, Sala Com o olho da tua alça Aleluia, Pai! Aleluia, Pai! Deus, alcança Aleluia, aleluia Glória a Deus Você trouxe a palavra de Deus aí com você, querido Amém? Amém! Amém!